Como isto é uma conversa, quando tiver que me sentar, sento-me por aqui, porque estas coisas das mesas para estarmos atrás e com as maquinetas agora, já não são precisas. Portanto, como viram no programa, eu chamo-me João Palmeiro e a minha primeira declaração de interesses, a minha primeira está aqui feita. Quando eu era pequeno, as pessoas diziam-me sempre que tu tens uma responsabilidade enorme às tuas costas e traziam-me aqui, a minha mãe trabalhava no Palácio Foz, que eu aliás conheço com mais minhas mãos, porque eu tinha seis meses quando lá entrei pela primeira vez e tinha 38 anos quando, como diretor de serviços, saí de lá. Portanto, durante 38 anos da minha vida, à exceção dos dois anos que estive na Guiné, todo o meu tempo, mesmo o meu tempo de estudante, foi passado sempre no Palácio Foz, onde aprendi coisas que são fundamentais para aquilo que faço hoje em dia e que me orgulho muito. Mas, traziam-me aqui à Igreja São Domingos e diziam-me veres, foi aqui, a Igreja São Domingos, antes de herder, tinha uns enormes retábulos, nomeadamente um retábulo enorme que a Nossa Senhora da Conceição, do lado esquerdo, quando se entra, eu disse, não me esqueço, e dizia, foi aqui que tu foste consagrado, foste batizado. Não é verdade. Eu fui batizado, como está aí escrito, no Beato. E, quando me casei, tive que fazer as coisas normais, que foi à procura do assento de batismo. Corri-mei a Lisboa e não havia, eu não existia. Porque o primeiro sítio onde fui, fui aqui. Disseram-me sempre, eu nasci a 8 de Agosto e fui batizado a 15 de Agosto. E vim aqui, virámos aqui o cartório de pernas para o ar. Eu sei lá o que se fez, eu não existia. Bom, até que o meu pai, que tinha 48 anos, quando eu nasci, me dizia ao filho, mas lembro-me lá, quer dizer, sim, foste batizado, essa coisa da Igreja São Domingos foi a tua mãe que arranjou e tal, mas sim, foste. Então, consegui que o meu pai me dissesse um dia, quem te batizou foi o Monsenhor Moreira das Neves. E eu, atrás do Monsenhor Moreira das Neves, descobri que ele era parco no Beato. E foi assim que eu descobri o meu assento de batismo. Mas o meu assento de batismo tinha um nome, João Maria Regaleira. E o meu assento, na cédula, tinha outro nome, João Maria Pinheiro de Moraes Palmeiro. E este mistério, que é um mistério digno de qualquer escritor de ficção científica, é que me levou, ao longo destes anos todos, a hoje poder-vos contar uma história, e não ser uma coisa sensaborona. Está aqui o meu filho mais velho, que tem, por um lado, a sorte de já não ter uma história igual a esta para contar, mas que poderá, pelo menos, lembrar-se que há histórias que nós temos de transmitir aos outros, para que os outros possam perceber que viver é uma coisa ainda boa. Portanto, eu fiz, feita a minha declaração de princípios, como o António também a fez, dizer-vos que aquele senhor que está ali é o segundo Barão da Regaleira, portanto, o primeiro Moraes Palmeiro, que foi Barão da Regaleira. Portanto, a Vescondessa, primeiro Baronesa, e depois a Vescondessa morreu sem filhos, e herdoa-lhe, herdoa no título e nos bens, nomeadamente esta casa, a sua sobrinha Isabel, que se casou com aquele senhor que está ali, que se estivesse vindo o meu filho Miguel, que está neste momento a trabalhar em São Paulo, vocês diziam, mas como é possível? Ele está ali. O meu filho Miguel é igual àquele senhor que está ali. Verdadeiramente igual. Este não é tanto, mas ele é completamente igual ao João Carlos, como nós chamamos lá em casa. Portanto, aquele é o João Carlos, que foi pintado, ele era fidalgo das sete casas da Lhedra, comandante do batalhão da alfândega das sete casas. O tipo deve ter ganho muito dinheiro, coisa que nós depois não vimos mais lá em casa, mas ele deve ter ganho muito dinheiro, porque toda a mercadoria que vinha do Norte para entrar em Lisboa pagava o seu imposto na alfândega de que ele era titular. E se olharem por trás, não está muito claro, talvez, o quadro, mas este quadro foi pintado tendo por trás o mochão do rio Tejo, que está ali na zona em frente à Alhandra. Portanto, o buraco, o val que vê, é onde está hoje em dia a Central Ser construída. Portanto, a Central de Cervejas está ali. E eu, por curiosidade, muitos anos depois, conheci e conheço os donos atuais da Quinta, de onde isto foi pintado, e que é exatamente nesta região do Sul, de onde os palmeiros começaram a instalar-se. E depois, este senhor casou então com a Isabel Allen, que é verdadeiramente o brasão de armas que está lá fora. O brasão de armas que está aqui, o brasão de armas que está na entrada do Bocejur, e que não existe na Quinta da Regalera em Sintra, não existe, já vos conto porquê, é o brasão Allen que a baronesa usou enquanto baronesa, e que depois usou como viscondessa um diferente que vos vamos mostrar. Aqueles dois, que são os desta fotografia, portanto, aqueles são o Paulo Carlos e a Maria Joaquina da Cunha e Menezes. A Maria Joaquina da Cunha e Menezes vivia numa família que vivia aqui por trás, os contos dos Lumiares, e que depois tinha uma irmã que se casou com o barão de Quintela, dono do que é hoje em dia o Jardim Zoológico, e que confinava na altura com a Quinta do Bocejur, que era da baronesa. Portanto, aqui começamos a encontrar uma trama, que eu não sei se é verdadeira, mas que eu já escrevi no boletim da Ordem dos Advogados, e que faz com que, em pleno século XIX, houvesse entre o conto favorou, o barão de Quintela, e o barão da Regaleira, uma grande ligação e uma grande afinidade, pela simples razão de que eram cunhados. Portanto, casaram-se com duas irmãs, como dizia o meu avô Paulo, este que está aqui, o meu avô Paulo, aquele sou eu, como ainda dá para ver, e ao lado é a minha irmã Maria João, que hoje em dia é a mulher do Fábio Santónio Almeida Carvoso. E, portanto, estamos ali com o meu avô Paulo, portanto, o último que aqui viveu, ainda, portanto, eu ainda conheci uma pessoa que aqui viveu, e que morreu com 90 ou 91 anos, e, portanto, ainda a tempo de nos ver, nascer aos dois. Nesta altura, já tínhamos uma terceira irmã, que é bebé, portanto, não era dado estar aqui, e no mesmo ano em que o meu avô morreu, nasceu o meu irmão mais novo, que infelizmente morreu há 20 anos no desastre de automóvel. Portanto, aqui estamos, o meu avô Paulo, como ele dizia, Paulo Francisco Luís da Cunha e Menezes, fazia uma paragem e dizia, a quem fará às vezes, de Moraes Paulo. Portanto, o meu avô Paulo foi, realmente, uma pessoa que trabalhou, depois de muitos anos, no Banco Nacional Ultramarino, era aquilo que hoje em dia, quando era tesoureiro, moro do banco, o que corresponderia hoje em dia é uma espécie de CFO, e trabalhou praticamente até morrer. Não havia estas coisas de segurança social, nem coisíssima nenhuma. Portanto, esta fotografia é tirada, talvez, em 56, entre 56 e 57, e ele trabalhou até ao fim. O meu pai, que infelizmente não chegou a tempo, uma boa fotografia, que a minha irmã, meia fotógrafa, mandou, o meu pai, trabalhava aqui na Kodak, na rua Garrete, e, por vezes, descia o chiado para ir visitar o pai ao Banco Nacional Ultramarino. E o contínio dizia, o senhor Moraes Palmeiros está a descansar, porque o meu avô, com 80 e muitos anos, continuava aí todos os dias ao banco e dormia, depois de almoço. Portanto, ele quis sempre viver o mais perto que pôde desta casa, onde ele não nasceu, porque ele nasceu quando o Paulo Carlos, portanto, este que está aqui em baixo, este, o Paulo Carlos era adido à aluguação de Portugal junto da Santa Sé. Nasceu, portanto, em Roma, foi batizado na Igreja de Santa Maria Maior, e teve como padrinho o Papa Inocencio XIII. Está exposto, porque eu ofereci à Quinta da Rigaleira, um cartão de um cardeal cujo nome eu não me lembro, que é italiano, que diz, e lhe suma o pontífice, envia um presentinho, um presentinho ao Bambino Paulo. Já virámos todas as casas possíveis aos avessos à procura do presente que o Papa terá mandado, ao meu avô, não encontramos, pelo menos, que saibamos que foi aquele presente. Mas, portanto, este meu avô foi a última pessoa que viveu aqui, portanto, ele mudou-se daqui para a Rua do Arco a São Mamede, onde viveu o resto da sua vida em Lisboa. Mas, deixem-me só voltar aqui, portanto, deste lado, o obrazão que têm é o obrazão Moraes Palmeiro e, deste lado, é o obrazão dos Condos de Lumiares, Cunimoneses, portanto, que era Maria Joaquina. O que era isto antes? Seguramente que este edifício, todos os, e o António também chegou às mesmas conclusões do que eu, o meu pai, além da sua atividade de jornalista primeiro, publicitário, depois, e de diretor-geral da Kodak em Portugal, lançou-se um dia no turismo e inventou vários circuitos turísticos sobre Lisboa. Foi ele que os inventou, foi ele que os escreveu, foi ele que os preparou, nas comemorações em Riquinas escreveu todos os espetáculos de som e luz que animaram os Jerónimos nessa altura, porque me levaram lá e, nessa altura, em 60, eu tinha 10 anos, 11 anos, por aí, e lá ia eu e o meu pai fazia a Damastor, fazia um vozeirão, uma coisa, e dizia o Damastor e os portugueses vão... Bom, e, quando ele criou estes circuitos sobre Lisboa, ele tornou-se um bocado, sei lá se é contracorrente, um olissopógrafo. E eu herdei uma interessantíssima biblioteca sobre Lisboa, que, aliás, depois foi enriquecida pelo facto do avô da minha mulher ter sido diretor de serviços culturais da Câmara de Lisboa, já no Hopes Dias, e ainda herdei mais uma catrefada de publicações sobre Lisboa. E, nessas publicações, procurei, ao longo dos tempos, e encontrei algumas coisas que levam a corroborar tudo aquilo que tem sido dito sobre esta casa, que é que ela é pré-terramoto. Ali, como sabem, do outro lado era o Palácio da Inquisição, aqui para trás havia umas quintas, a rua Jardim do Regedor, que chamava-se antes de ser Rua Jardim do Regedor, chamava-se uma rua que tinha a ver com a Inquisição, portanto, toda esta zona no século XVI e no século XVII era uma zona com construções que estavam perto de um centro de poder da cidade, que era o Palácio da Inquisição. Este facto faz com que, sem eu ter ainda conseguido localizar, porque são muitas e muitas páginas e livros que foram escritos no fim do século XIX e na primeira metade do século XX não são fáceis de consultar de acordo com as nossas visões de organização da vida hoje em dia de busca e de procura num computador, portanto, não é fácil encontrar todas as coisas, mas tudo o que eu já consegui identificar leva-me a corroborar exatamente que isto já existia antes do tremor de terra. Quem terão sido então os proprietários? E aqui entramos numa das coisas mais interessantes que eu gostava de partilhar convosco. Os proprietários provavelmente conhecidos da família são aqueles dois senhores que estão ali. agora imaginem que aquela senhora que está ali era Júdice da família daquele senhor que está ali. Aquela senhora era filha da Catarina Júdice que se tinha casado com o Tomás Maza. Espantoso, não é? Imaginam que eu trabalhei durante cinco anos com aquele senhor como ele diretor e eu diretor executivo de uma revista que se chama Space T Magazine e que não fazíamos a mais pequena ideia disso? É verdade. O a Catarina Maza portanto casa-se com o Duarte Allen tem doze filhos não é? Espero que a tua memória eu já estou a treinar o meu filho mais velho para ver se isto repega o Duarte Allen que era portanto filho de um antigo cónsul de Inglaterra no norte de Portugal em Caminha e em Viena do Castelo portanto o Duarte Allen por razões que até hoje nós não conseguimos descobrir mas sabemos que a certa altura vem para Lisboa e é em Lisboa que se casa com a Catarina Maza e é em Lisboa que depois morre porque se andarmos tudo isto que passe em 1780 e tal 1790 não se vai daqui a Viena do Castelo ou daqui a Caminha como nós hoje vamos portanto é preciso colocarmos um bocadinho no tempo e tentarmos perceber o que ainda não conseguimos porque é que eles compram ou eles herdam mas é muito difícil que tenham herdado este palácio porque o pai deles que foi quem veio para Portugal nasceu em Londres em St. Martins in the Fields cerca de 1690 e tal e morre no Porto em 1750 e qualquer coisa 1760 e qualquer coisa portanto não há muito tempo para alguém que emigra para Portugal antes disso ter comprado uma casa em Lisboa e portanto terá sido o Duarte Allen ou os seus irmãos que terão comprado esta casa o Duarte Allen é pai da Baronesa que aqui está com as armas de Viscondessa foram as únicas diferentes que ela usou o título de Viscondessa foi-lhe atribuído depois do título de Baronesa e foi atribuído numa vida como provavelmente todos sabem os títulos da da monarquia liberal aquilo que nós hoje chamaríamos uma espécie de comenda portanto tinham um sentido diferente não tinham já um sentido fundiário que tinham os títulos da chamada nobreza antiga mas os títulos portanto o de Baronesa o de Viscondessa foi atribuído numa única vida o de Viscondessa foi atribuída em várias vidas e foi sendo renovado sempre na minha família até ao meu pai portanto a diferença entre um e o outro é que o primeiro foi atribuído pela rainha ela própria nós lá em casa durante muitos anos atazanávamos o meu pai dizendo que a senhora não tinha feito nada de especial a não ser ter dormido provavelmente com o rei quer dizer a história que nós tínhamos encontrado lá em casa fazia alguma confusão cada vez que perguntavam mas porquê que deram um título à senhora quer dizer porquê quer dizer qual é a razão como não havia respostas a resposta era e eu levaria algum tempo e não seria tão engraçado contar-vos a razão porque não havia respostas mas não havia a ideia era bom a senhora dormiu com o rei de facto não é fastidioso não havia respostas porque a minha avó e o meu avô se separaram quando o meu pai tinha seis meses que é uma coisa extraordinária em 1902 quando o meu pai nasceu portanto separaram-se quando tinha seis meses eu tenho correspondência entre os dois pequenos cartões em que a minha avó dizia o menino João Carlos para o meu avô portanto aquilo que vocês ali viram o menino João Carlos esteve hoje febre mas de resto está de boa saúde portanto isto dura para ir até o meu pai ter cinco ou seis anos viviam eles no palácio de Mantegueiro que era da minha bisavó Emília Romana uma mulher fantástica porque casou cinco vezes e tinha uma característica o marido seguinte era sempre mais rico que o anterior é uma coisa extraordinária eu falo muito à vontade disto porque eu nunca vi nada disto e eu dei só um prédio na Rua das Chagas mais nada quer dizer não vi mais nada disto cá chegou tinham tanto de um lado como do outro tinham essa outra fantástica capacidade de viver bem a vida e de pensar que os que cá ficam que se arranjem como puderem mas isto foi uma coisa em que eu fui educado desde pequeno e portanto não tenho nenhuma pena disso porque acho que o devem ter gasto muito bem e esta casa foi seguramente um dos sítios onde isso aconteceu já agora a propósito só para reforçar essa capacidade de saber que vida há só uma a outra não temos pelo menos referência fotográfica dela do saber viver bem com grande requinte como sabia a Bermesa eu não resistia mas podia que quando achassem que é demais me mandassem parar a ler um trecho muito que o Fialho de Almeida tem na vida errante e que descreve aquilo a que nós poderíamos hoje dizer que vem cá jantar a casa uns amigos nossos e vem cá também uns rapazes amigos tocar e depois dançamos e o o Ramalho o Fialho de Almeida a propósito do ambiente da alta sociedade daquele ano de 1840 quando refere a Dona Maria o título de Bermesa diz o seguinte depois feitas as obras as obras são desta casa onde nós estamos aqui hoje a primeira festa que ela deu opulentíssima como sempre era uma simples recepção e foi a 4 de março de 1842 e Paulina Flogérides aponta como uma das mais belas animadas da estação estiveram-se cerca de mil convidados atenção que à volta de tudo isto estava a horta do sofrado do convento de São Domingos portanto tínhamos jardins suficientes para receber gente em casa não é como agora que são três assoalhadas e normalmente é casal com casal não estiveram cerca de mil convidados e era notável a porção de mulheres bonitas que se encontravam nos diversos salões a ornamentação de casa em pouco ou nada fora alterada se não fora alterada portanto era que estava e vou passar a descrever como é que era a inauguração da casa a mais que tomava ser nos dias ordinários o palácio da madame Monteiro de Almeida era um verdadeiro museu de coisas de arte e de elegância e arcada em gosto e riqueza com a residência dos Palmelas dos Fronteiras dos Atalaias e dos Escondes de Porto Covo cujo palacete foi agora recuperado está lindíssimo foi um colega nosso o Arese Romão da Companhia que fez a recuperação e cujo papel nesse tempo se reduzia simplesmente em tesourar não era o caso da baronesa que sabia que a vida tinha algum sentido para se ver havia nela uma galeria magnífica de pintura onde Salvatore os TNI os Urbarã os Ribeira os Murilhos os Rubens e os Paulo de Pote se contavam por seres e muitas de preços cada peça era mobilada no seu estilo com um estrupuloso critério histórico que teria na dona da casa uma ponta de educação por baixo dos seus mundanos gostos do Bricadac abondavam-se na Pérez da Pérsia os Goblinos e as tapeçarias de Espanha reproduzindo desenhos de Goia numa das salas de jogo havia não sei quantas mesas de mosaico mármore e bronze e havia servido num palácio de um grande de Veneza e que tinha vindo para os jardins da Senhora Baronesa e a coleção de vasos relógios de cébros as maquetes de ouro o de e-mail era inaudita de valor de variedade e de quantidade no pátio da casa e era só para nós termos uma ideia normalmente tinham rapazes amigos eram os três regimentos de infantaria que viviam em Lisboa e tinham de cá isto dá-nos uma pálida ideia do que seria de facto o prazer de viver naqueles anos de 1840 e esta referência adotável com que o Fialho sabe dizer que foram mestres de cerimónia os dois sobrinhos da Bermeneza M. Palmeira e Joaquim Ferreira Pinto Basta e entre as toaletes notaram-se a da Infanta Dona Ana de renda branca brode enxaní formo tablinhé o da duquesa de terceira ponto a Inglaterra todo ele contado lia de cedim rosa o da marquesa de fronteira era só o tulsereja sobre ceda branca bordado de espigilha doiro da condessa de farrobo cetim cor de pérola com bordados a matiz por toda a cercadura e um brasão enorme bordado no pano da ceia isto talvez nos mostre o que de facto foi a sumptuosidade do que se viu aqui e de que nós hoje temos ainda um transporte no tempo para estarmos aqui a saborear quando olhamos para os frescos do teto eu não resisti porque acho que isto é notável não, não porque assim ele falou ali duas coisas que me são familiares os gobelinos o Paulo Carlos depois de ter estado em na Santa Sé foi para a ligação de Portugal em Bruxelas aliás eu acho que foi aí que foi o minha todo foi nesses anos que andaram pela Europa a representar melhor a Europa e o Portugal eu ainda não descobri totalmente qual foi o papel dele na disputa dinástica em Espanha a seguir ao Carlos XII portanto e com a Isabel qualquer coisa portanto que foi exatamente em 1868 1869 em que Portugal se empenhou profundamente profundamente numa luta anti-burbom em Espanha para que fosse nomeado um rei de Espanha porque não havia rei em Espanha tinha era no tempo do Godói e daqueles generais todos que dão os nomes às grandes avenidas de Madrid e portanto na época pós-napoleónica e que ele empenhou-se e eu sei que ele foi um dos que esteve empenhado nessa defesa chamada causa portuguesa no estabelecimento da monarquia em Espanha no século XIX isso eu ainda não consegui encontrar mais que algumas referências em cartas mas lá irei um pouco um pouco mais longe mas uma coisa que queria dizer-vos é os gobelinos sempre foi uma coisa que toda a gente na família andou à procura foi das tapeçarias e das rendas que vieram de Bruxelas é um mito que havia na família que havia tapeçarias e rendas que teriam vindo de Bruxelas portanto depois na altura do Paulo Carlos portanto duas gerações abaixo da Viscondessa e a outra coisa é o sobrinho Ferreira Pinto Basto quem é este sobrinho Ferreira Pinto Basto? este sobrinho Ferreira Pinto Basto é um dos fundadores da Vista Alegre e estes dois medalhões que aqui veem são as primeiras peças originais produzidas pela Vista Alegre porque quem financiou a Vista Alegre foi a Viscondessa a Viscondessa tinha um irmão o João Allen hoje em dia dele parte o ramo dos Viscondes de Vilar de Allen que se casou com uma senhora inglesa chamada Amstrick esse João Allen que era uma espécie sei lá de furavidas hoje em dia chamaríamos se calhar empreendedora com o dinheiro da irmã quis trazer para Portugal o segredo do caulino porque em Portugal nessa altura as tentativas que havia de fazer porcelana eram baseadas no método que os franceses tinham trazido que era o método de Sèvres e que era um método que com o caulino o calcário que existia em Portugal não se conseguiam bons resultados e o João Allen com os contactos familiares que tinha em Inglaterra foi para a região de Essex e trouxe de Inglaterra o método inglês de trabalhar a porcelana e é esse método inglês de trabalhar a porcelana que ele com um cunhado o José Ferreira Pinto Basto imaginem que o José Ferreira Pinto Basto é primo da minha avó pelo outro lado é uma coisa extraordinária quer dizer mas hoje não vamos entrar por aí o José Ferreira Pinto Basto casou-se com talvez a pessoa da minha família que eu acho que tem o nome mais espantoso que é Bárbara Felicidade da Inocência não Bárbara Inocência da Felicidade eu acho que deve ser a pessoa mais espantosa eu não tenho filhas nem netas só tenho filhos e netos mas digo-se sempre se eu tiver uma neta vai-se chamar Bárbara Felicidade da Inocência ou Bárbara Inocência da Felicidade porque acho que é a coisa mais fantástica que existe e então este José Ferreira Pinto Basto era portanto este Pinto Basto sobrinho era filho portanto dos fundadores da Vista Alegre que podem ver ali e também vimos aqui já estou a chegar ao fim e que também podem ver aqui portanto aqui tem o João Allen e isto é um quadro muito engraçado porque tem ali uma legenda que diz João Allen a quem as artes tudo devem em Portugal enfim por aí fora o dinheiro não era dele o dinheiro era da Vescondessa o empreendedorismo de facto foi dele e estes são portanto o Duarte Guilherme Allen e a Catarina é assim é a Catarina Maza que foram os primeiros medalhões juntamente com iguais do lado Ferreira Pinto Basto portanto dos pais do José Ferreira Pinto Basto há dois medalhões iguais que foram as primeiras quatro peças enfim tecnicamente digamos em termos de marketing os moldes de uma coleção que terão sido produzidos pela Vista Alegre bom agora estou quase a chegar digamos ao fim para entrarmos depois aqui quando eu nasci a Quinta da Regaleira pertencia à família Dore a Quinta da Regaleira foi 40 e tal anos da minha família depois foi 40 e tal anos do Montanha dos Milhões que fez todas as beneficiações e desenvolvimentos que hoje tornam um dos sítios turísticos de Portugal com maior êxito internacional e finalmente pertenceu igualmente 43 ou 44 anos à família Dore que depois vendeu a uma empresa japonesa chamada Aoki que são hoje em dia ainda os donos da Quinta da Penhalonga e do Hotel da Penhalonga a Aoki tinha como ideia transformar a Quinta da Regaleira numa espécie de um hotel de acolhimento para os seus gerentes e proprietários quando vinham à Europa tiveram um bom senso de perceber que para o fazer tinham que desfigurar completamente por dentro o Palacete de Sintra e perceberam que não era possível fazer casas de banho que tem uma casa de banho para 14 quartos ou uma coisa assim do género e portanto desistiram e quiseram vender a Quinta ao Jouberardo para que o Jouberardo instalasse a sua coleção de arte aquela que está hoje dividida entre Sintra e Lisboa imaginem que o gestor da coleção de arte do Jouberardo era sobrinho-neto da minha avó mãe da minha mãe é uma coisa fantástica exatamente Francisco Capelo a minha avó tinha um irmão que se casou com a senhora Capelo portanto e que moravam durante muitos anos na Avenida Santa Joana à Princesa e os meus pais moravam na Avenida Dom Rodrigo da Cunha portanto cada vez que passávamos ali diziam ali moram os primos Capelos portanto lá íamos depois em baixo para casa e portanto negociaram a venda da Quinta da Regaleira ao Jouberardo por 2,5 milhões de contos não é de euros é de contos a Câmara porque o edifício já tinha sido declarado de interesse municipal tinha que ir à sessão da Câmara dizer que tinha que não preferir bom e então decidiram todos que aquelas coisas que se fazia com o Fisco naquela altura que é declararam 400 mil contos a venda da Quinta ao Jouberardo aquilo foi a sessão da Câmara estava toda a gente combinado exceto um membro da vereação a quem se esqueceram de dizer e quando vem e diz 400 mil contos ele diz tá 400 mil contos a Câmara tem que preferir vamos já preferir a compra ficou tudo gelado a olhar para ele e o homem ainda insistiu insistiu e assim foi a Câmara comprou e compensou o Jouberardo com a utilização do centro de arte moderna cá em baixo tanto que a coleção dele ainda esteve durante um ano e meio ou dois anos na Quinta da Regaleira antes das obras lá em baixo estarem prontas a coisa mais engraçada disto é que esse tal vereador era um vereador do Partido Comunista Cornelis Nia Batista Alves com quem eu tinha trabalhado durante algum tempo a minha mãe era anticomunista primária perfeitamente primária crente Nossa Senhora de Fátima 13 de Maio todos os anos em Fátima portanto completamente anticomunista primária e nos últimos anos da vida dela viveu um dilema tremendo que eu dizia ao mãe nós só entramos na Quinta da Regaleira quando queremos porque houve um comunista que nos abriu a porta isto era uma coisa perfeitamente ela ficava doente completamente doente comigo mas o que é verdade é que ainda conseguimos fazer algumas sessões fotográficas com toda a família na Quinta da Regaleira onde o meu pai nunca entrou nunca entrou é a única pessoa da família que nunca entrou porque a família de Orei com quem eu depois tive relações pessoais e de amizade antes de venderam convidaram a mim à minha mulher e aos meus filhos para lá iremos almoçar antes de venderem a Quinta na presunção de que aquilo se tornaria uma propriedade privada portanto que naturalmente não iríamos lá portanto a Quinta da Regaleira e eu trouxe-vos aqui exatamente uma vista daquilo que seguramente é do tempo da Vescombeza e o que se conta quando se vai lá à Quinta da Regaleira eu hoje sou membro do Conselho de Coradores da Fundação Cultura Sintra portanto tenho algumas responsabilidades sobre o que se está a fazer lá a Quinta da Regaleira diziam sempre que a senhora chegou ali àquela torre que existiria não como está mas enfim uns amontoados de pedra e disse que regalo de vista e então passou a ser Regaleira e eu achei sempre que isto era a história mais mal contada do mundo por uma razão simples é que a senhora compra a Quinta em 1840 e é em 1840 que é feita a Baronesa da Regaleira e isto não havia jornais como hoje não havia revistas como hoje para dizer a senhora foi lá e disse que regalo que regalo Regaleira fica a Regaleira e ao fim de 10 anos é natural que a pessoa se identificasse com o nome não é exatamente no mesmo ano em que ela compra a Quinta que ela decide que o título que vai usar primeiro como Baronesa e depois como Viscondessa e que dá o nome a esta casa é o de Regaleira mas nove anos depois ela compra a Quinta do Bocejur Quinta do Bocejur que fica em Benfica e onde hoje estão os arquivos olicipógrafos portanto da Câmara Municipal de Lisboa e ela compra e restaura completamente a casa ou seja uma das coisas que eu tenho andado a tentar animar é que enquanto com Sintra não há a exceção da torre do poço que já existia e de mais uma meia dúzia as cavalariças e algumas e as estufas que foram agora recuperadas que são efetivamente do tempo da minha família e lá aqui não aqui toda a recuperação foi feita provavelmente imediatamente a seguir da recuperação que terá sido feita aqui portanto a recuperação segundo o António aqui e segundo o que eu li terá sido feita entre 35 e 42 ela compra em 48 e continua a fazer obras de restauro e de transformação aqui do Bolsajur que ela aliás perde ao jogo para o Barão da Glória embora a transação só tenha sido feita no tempo da sobrinha da Isabel mas na verdade o que aconteceu foi que a quinta do Bolsajur foi o resultado de enfim de um desvairo de jogo e a única coisa que nos resta é em Sintra o leão que lá está a escultura enorme de um leão em bronze que está em Sintra foi levada daqui e existe aliás um esboço feito pelo rei Dom Carlos em 1889 em que está o leão em Sintra já colocado portanto é uma das razões por quais se sabe que o leão foi para lá antes de 1889 e portanto foi antes de ter sido vendido a quinta o Bolsajur ao Barão da Glória e finalmente aqui convém o Palácio da Regalera eu quando me reformar garanto-vos que o que eu vou fazer é um circuito que sai daqui com numa mão o Fernando Pessoa e noutra mão o Mistério da Estrada de Sintra e vamos por aí fora passando pela saída antiga de Lisboa das portas de Benfica e seguindo até Sintra porque o Fernando Pessoa na outra mão porque o Fernando Pessoa tem o mais belo o mais fantástico e o mais antigo texto publicitário que se conhece em Portugal que é a promoção do Chevrolet que é um texto do outro mundo que começa assim guiando eu a toda a velocidade pelas estradas de Sintra eu fui uma pessoa que nunca guiou na vida pelas estradas de Sintra no meu descapotável e aí vai ele a contar como é que de Lisboa até Sintra num Chevrolet descapotável daqueles dos anos 20 se chegava de uma maneira fantástica eu acho essa a espécie de descrição perfeitamente igual à do Eça e do Ramalho no Mistério da Estrada de Sintra